Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema O pedido mágico que eu fiz, vai dar certo? Bom, pediu aí o auxílio mágico, fez aí alguns procedimentos E quer saber se vai dar certo, se vai realmente funcionar? Bom, esse é o tema pra você, caso você se identifique, tá bom? Hoje eu peço que vocês escolham uma das opções, tá? Aqui dispostas Na primeira opção terá a bola de cristal transparente, que corresponde à opção de número 1 Na opção de número 2, terá a bola de cristal, porém, a gema nesse formato leitoso A opção que corresponde ao número 2 E pra quem escolher a opção de número 3 Será correspondente ao sino O pedido mágico que eu fiz, vai dar certo? Escolha uma das opções, 1, 2 e 3 E vou dar um tempo pra você se decidir Pra quem escolheu a opção de número 1 Que corresponde à bola de cristal transparente Vamos lá O pedido mágico que eu fiz Vai dar certo? Vamos ver Para aqueles que se identificou com a opção de número 1 Com a bola de cristal transparente A mensagem que me vem Das lâminas ciganas Vamos lá Opa Deixa eu pegar aqui Bom, o que acontece, gente? Pra quem escolheu a opção de número 1 Provavelmente O que mais se evidencia aqui É a questão de pedidos mágicos relacionados ao amor Né? Bom Olha Vai dar certo, tá? Realmente você vai ser atendido Porém Só tem um problema É A gente Na vida, né? A gente tem direções a seguir, né? E orientações Mas muitas das vezes A gente é orientado Não vá por esse caminho E a gente quer forçadamente que aconteça Do jeito que a gente idealiza Que a gente imagina do nosso jeito Sem entender o tempo Sem entender as leis universais Né? As leis divinas As leis da natureza E o que que acontece? Aqui me fala de uma situação Que vai funcionar Porém vai ser algo Que vai trazer turbulências Percas E De quebra Você vai se sentir apunhalado Né? Traído Então É Pra quem escolheu a opção de número 1 Fez algo relacionado ao amor Olha Vai dar certo Mas não Não é por aí Tá? Então Repense Fazer isso pra ter alguém E não viver Em harmonia com a pessoa Não vale a pena Tá bom? Caso Alguém No caso Passou por uma situação Que tentaram destruir A relação de vocês Né? E você fez um pedido Contra-ataque Você vai ter êxito Tá? Isso pra quem Passou por uma situação De De Que envolveu magia Né? E você fez um contra-ataque Você vai se libertar Dessa energia chata E você vai viver em paz Com o seu amor Mas caso Você fez uma magia Pra Encantar alguém Etc Não vai dar certo Você vai viver Num duelo Constante E vai se sentir A pior das espécies Tá bom? Então é isso Pra quem escolheu A opção De número 1 Que corresponde A bola de cristal Transparente Só vou pegar aqui No tarot Um recado Tá gente? Só uma lâmina Pra quem ainda Tá no número 1 Vamos lá Só pra fechar Aqui com esse recado Pra quem escolheu O número 1 Continuando no 1 Rainha de Ouros Valorize seu dinheiro Tá? Valorize O que você tem Suas conquistas Não gaste Por besteiras Não se sinta É Não queira ter pessoas Porque você tá gastando Tá? Se ame Tá? Você é valorosa Então coloca isso Em prática Sendo você Homem ou mulher Valorize O que você tem Seus bens Você demorou Pra conquistar Né? Você tende a crescer Muito Mas cuidado com isso Achando que dinheiro Compra tudo Porque não compra Tá bom? Então é isso Pra quem escolheu A opção de número 2 Fechando oficialmente Agora Pra quem escolheu A opção Da Bola de cristal Porém Com essa gema Aqui Leitosa Vamos lá O pedido mágico Que eu fiz Vai dar certo? Vamos ver Pra quem escolheu A opção de número 2 O pedido mágico Que eu fiz Vai dar certo? Vamos lá E pra quem escolheu A opção de número 2 O que as lâminas ciganas Têm A te informar Né? Olha Hum Interessante Bom Pra quem escolheu A opção de número 2 Já me envolve Uma situação De pedido Por conta Dos caminhos Fechados Né? E Bom Parabéns Pra quem escolheu A opção de número 2 Seus caminhos Irão se abrir Sim Sensacional Tá? Você fez O pedido certo Logo você vai Tá vendo Os resultados Tá bom? A energia negativa Vai ser sim Expulsa Do teu caminho Ok? A vitória Garantida Trazendo luz Sucesso E a própria carta Dos encantos Né? Os encantos Mágicos Auxiliando aí Com a benção Do fogo Né? Que purifica Que transforma Né? Que traz a energia Do elemental Da salamandra Né? Que representa A questão do fogo Então Sensacional Pra quem escolheu A opção de número 2 Já me traz Uma pessoa Que realmente Tava bem Pra baixo Fechada Se sentindo mal E Recorreu Aos pedidos Mágicos E vai funcionar Super E aqui foi Por algo válido E por ser algo válido Não foi pra ter Ninguém Você vai ter a vitória Já está É É Pré-caminhando Você vai ver De fato aí Com o passar dos dias Tá bom? Então parabéns Pra quem escolheu A opção de número 2 Eu vou só pegar aqui Uma lâmina Né? No tarot Pra te dar um Fechamento De aviso Só um momento Pra quem escolheu A opção de número 2 No tarot O recado Do arcano Pra ti é Olha só Que lindo Né, gente? A luta As dores Nas costas O mal-estar Até mesmo A falta de fé Vai parar Né? Você vê que Essa carta Veio assim Então Isso vai ser cortado Aproveita Essa nova fase Da tua vida Deixa sempre o sol Entrar Invadir Teus caminhos Agradeça Tá? Agradeça a vida Agradeça A quem te auxiliou Seja porque Você pediu auxílio Seja porque Você orou Seja porque Você tomou um banho De mar Enfim, não importa Agradeça Tá? Agradeça por você Agora tá liberto Parabéns Pra quem escolheu A opção de número 3 Que corresponde Ao sino Vamos lá Você que Se identificou Com a opção De número 3 O pedido mágico Que eu fiz Vai dar certo? Vamos ver, né? Você que escolheu A opção Do sino Um dos mensageiros Dos ventos Vamos ver O pedido mágico Que eu fiz Vai dar certo? Então Vamos lá Você que se identificou Com o sino Bom, aqui me traz Uma questão Muito de Bom, aqui Pra quem escolheu A opção de número A opção de número 3 É bem interessante Que você tem uma Você tem uma É como se fosse assim Você é tão eloquente Você é até engraçado Que o sino É o exagerio dos ventos Né? A nossa comunicação É Traz esse sopro Né? Do vento Enfim O interessante É que pra quem Escolheu a opção De número 3 Você fez sim Um pedido Né? Sim Auxiliou bastante Pra ti Né? Porém, sabe o que Que pega aqui Pra quem escolheu A opção de número 3? A tua maior magia Tá na tua comunicação Tá? Então se tu travar isso Tu vai ficar mal De saúde Você não vai ter As mudanças Que você quer Tá? Você vai se sentir Preso Então o interessante Aqui Aqui me traz Muito bloqueio Né? Bloqueio Comunicação Então Sempre que você sentir Que tá bloqueado Em alguma área Da tua vida Qualquer aspecto Que seja trabalho Aqui me traz muito trabalho Tá? Aqui me traz muito Questão de Uma mudança Que parece que não acontece Né? Então por que tudo isso? Porque você não fala Né? Poxa Você tem voz? Fale Ah, mas eu não falo Escreva Mensagem de sinais Enfim Dá um jeito Tá bom? Mas Enfim Vai dar certo? Com certeza Você tem uma proteção Poderosíssima Que te acompanha Desde sempre Então Que realmente você Se você não sente ela Começa a se dar conta aí Dessas intuições Que você tem Então Aqui Só pede Fale Fale Tá? Fale Conduz a tua vida Com a verbalização Com o linguajar Que você não vai mais Ficar nessa situação De bloqueios Quando a gente tem Uma facilidade Pra uma questão E a gente não Põe isso em prática Né? A gente trava Porque a gente não Tá fazendo certo Você nasceu pra quê? Pra ser porta-voz Você nasceu pra ser pioneiro Então você deixando isso Na mão do outro Você vai se afundando Se afundando Atolando Anda, anda e atola E fica mal de saúde Aquele processo Na justiça Não sai Aquela mudança Não sai De casa De cidade De trabalho Enfim Por conta de que Você não fala Você recorreu A procedimentos mágicos Sensacional Mas não precisava Tá? Porque você já A própria magia Então é isso Pra quem escolheu A opção De número 3 Tá? O pedido mágico Que eu fiz Vai dar certo? Sim As coisas dão certo Pra você Quando você fala Quando você se expressa Quando você Traz aí A outra coisa também Você não pode Ser preso a ninguém A nada Tá? Você é uma alma livre Tá? Uma alma livre Protegida Sábia Que traz a justiça E que precisa Expressar isso Tanta gente aí Falando tantas coisas Sem nexo E tem tantos seguidores Ao redor E você aí Com tremenda sabedoria Gastando sua saúde Se atolando Por besteira Só por medo De falar Então fala Se expressa Que você é a própria magia Tá bom? Parabéns Pra quem escolheu A opção de número 3 Eu vou só fechar aqui Com o tarô Uma lâmina do tarô Como um recado Pra ti Finalizando Ainda pra quem Tá na opção De número 3 Do sino Comunicação Fechando aqui Com o tarô O pedido mágico Que eu fiz Vai dar certo? Vamos ver Ainda pra quem Ainda pra quem Tá na opção De número 3 Olha só Que coisa Gente A carta O único que veio Com arcano Maior A carta do Enforcado Ou pendurado Enfim Sabe o que Essa carta Significa? Contradição Tá? Você Pensa uma coisa Fala outra E depois Tá como vítima Sendo que você Não tá como vítima De nada Você só tá Se contradizendo Então não Faz isso Você vai sempre Se sentir Amordaçado Dependurado Porém Olha só que engraçado Não tem como Machucar assim Né? Não tem como Então vamos Ter coerência Tá? Vamos usar essa luz Que tu tem aí Na tua cabeça Pra viver E viver bem Tá? Então essa é a mensagem Para você Que escolheu a opção De número 3 Vamos falar Vamos parar De ser contraditório Parar de vitimismo Porque você Não é vítima Nada Você só não tá agindo Conforme a natureza Te fez Uma pessoa de poder Uma pessoa Que até consegue Se auto-sacrificar Por melhoras Então você já é a própria magia Parabéns pra quem escolheu A opção de número 3 Tá? Gente Agradeço as visualizações Agradeço aos novos inscritos Aos inscritos Antigos de verdade Muita gratidão Para atendimento personalizado Do qual tu Terás um tempo comigo É você Que vai escolher as perguntas É só entrar em contato Comigo no meu e-mail Ou vai lá na minha página No Facebook Que eu também respondo Por lá Se já quer fazer a tua adesão Garantir teu horário Na minha descrição aqui Né? Na descrição no caso do vídeo Vai lá no meu blog Tá explicando exatamente Como eu Passo a passo No lado direito Você faz a adesão Conforme o atendimento Que você mais se identificar Então é isso gente Bom Vamos ser coerentes Vamos fazer magias Realmente Por questões Que valem a pena E pra quem fez Com uma questão Número 2 no caso Né? Com aquela questão Pra abrir os caminhos Pra ter glória Já deu certo Parabéns gente Até E pra abrir os caminhos Até E pra abrir os caminhos